Oi gente, tudo bem com vocês pessoal? Gente, hoje o vídeo vai ter uma participação especial. Pessoal, eu estou aqui na casa da minha cunhadinha Maísa e ela... Olha aqui, olha aqui Maísa! Tudo bem pessoal? Ela está aqui a minha cunhadinha maravilhosa e ela vai passar aqui pra vocês, gente, uma receita deliciosa de uma torta de frango cremosa, tá pessoal? E ela já começou aqui a fazer, aqui tem um quilo de frango, né, de peito de frango despiado, tá pessoal? É, agora ela está temperando, ela botou uma cebola, não foi Maísa? Foi. Uma cebola, está botando... Pimenta do reino. Isso, pimenta do reino. E manjericão, desidratado. Certo. Gente, agora ela vai colocar o molho de tomate, tá? Esse aqui é o recheio, né Maísa? É, o recheio. É o recheio e depois a gente vai ensinar pra vocês a massa. Gente, não se preocupe que eu vou deixar todos os ingredientes aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Ótimo. Gente, agora ela vai colocar cheiro verde, tá? A gosto. Gente, já está prontinho o recheio, ó. Hum, está um cheirinho maravilhoso. Gente, vamos preparar agora a massa. Ó, colocou uma caixinha de creme de leite, um copo de requeijão, né Maísa? Ah, milho. E uma latinha de milho, tá? Agora a gente vai bater aqui no liquid. Esse é o ponto. Gente, isso aqui é um creme que vai fazer parte do recheio, tá pessoal? Eu errei aí quando eu falei com vocês, tá bom? Agora que a gente vai fazer a massa, tá bom? Duas xícaras de leite. Pra massa. Pra massa, tá? Duas de farinha de trigo, gente. A xícara de farinha de trigo é de 200 ml, tá? Gente, colocou o óleo, tá? O óleo é 250 ml. Agora, pessoal, 3 ovos, tá gente? Um pacotinho de queijo ralado, tá? 100 gramas. 100 gramas. Agora, pessoal, uma caixinha de creme de leite, tá? E bora bater. Gente, agora o fermento. Uma colher de sopa, tá? De fermento. Agora, pessoal, nem precisa bater mais. É só mexer, tá? Gente, não olha baguncite, tá pessoal? Quando a gente tá na cozinha, assim mesmo. Gente, essa torta é pra família inteira, tá pessoal? É uma receita que vai dar pra todo mundo lanchar, tá? Aí na casa de vocês. Se não tiver muita gente, chama. Chama, porque aqui tem torta pra todo mundo. Agora ela vai untar, tá? Com a margarina, tá? E farinha de trigo, né, Maísa? Isso. Passa, gente. Primeiro a massa. E por cima a gente vai colocar o recheio. Agora a gente vai colocando o recheio, ó. E por cima a gente vai colocar o recheio. E por cima a gente vai colocar o recheio. Pessoal, vai pro forno. 180 graus, 40 minutinhos, tá bom? Gente, olha aqui já a sua torta, ó. Só tinha um pedacinho aqui pra vocês verem, pessoal. Ficou perfeita. Bem cremosa. Olha, gente. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Gente, eu vou deixar a receitinha tudo embaixo na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? E, gente, não deixe de fazer porque esse aqui é perfeito, viu? Uma delícia essa receita aqui, viu? Muito bom, muito bom mesmo. Então é isso, pessoal. Gostou? Deixe o joinha de vocês. Beijinho da Fran. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.